Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha Acorda o bezerro e a vaquinha Que já cobrou e coudou na galinha Levanta, que o cavalinho já pulou da cama Que o pintinho tira o seu e chama E o porquinho já caiu na lama Lá na fazendinha amanhã Deixa de manhã e vem pra cá Que o sol raiou e agora é hora de brincar Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha Acorda o bezerro e a vaquinha Que já cobrou e coudou na galinha Levanta, que o cavalinho já pulou da cama Que o pintinho tira o seu e chama E o porquinho já caiu na lama Lá na fazendinha amanhã Deixa de manhã e vem pra cá Que o sol raiou e agora é hora de brincar Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha Acorda o bezerro e a vaquinha Que já cobrou e coudou na galinha Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha Acorda o bezerro e a vaquinha Que já cobrou e coudou na galinha Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha